O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. Aconteceu na Academia The King o seminário do Eduardo Toledo, o Duda. Um seminário muito bacana, Duda que é um cara, gente fina, parceiro do Esporte 10. E tá aí, parabéns, esse é o primeiro seminário seu desse ano de 2019, que venham mais seminários por aí. Grande Duda, a gente acompanha agora no Esporte 10. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Duda, o Eduardo Toledo. Hoje eu tô aqui na Academia The King pra puxar um seminário aqui. Tem bastante gente iniciante, então vou dar uma ênfase nas posições mais básicas, nas posições que eu mais faço. Que é o arroz com feijão do jiu-jitsu, que na hora que aperta é o jiu-jitsu que funciona. Aí o seminário tá cheio, tá bem legal. Espero que a galera goste e saia daqui com um jiu-jitsu mais refinado. Eu fiquei afastado o ano passado das competições, pelo nascimento da minha filha. Aí esse ano já voltei a treinar forte, espero competir já, já vou lutar o brasileiro agora no final de abril. E espero ter um ano de bastante vitórias, porque de competições que a gente vive, né, quem dá aula tem que estar sempre em evidência. Pus! Música 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 Fala galera, meu nome é Lucas Kramer, eu sou o professor de Jiu Jitsu responsável pela Academia The King aqui no Jardim Motorama 455, Avenida das Rosas 455 Galera, hoje rolando um super seminário do mestre Eduardo Toledo, professor Eduardo Toledo, multicampeão, campeão brasileiro, mundial, pan-americano, sul-americano de Jiu Jitsu e eu tive essa ideia junto com a Academia de trazer o Eduardo aqui para The King e fazer um grande trabalho, mostrar para os alunos tem alunos de projeto social da prefeitura de São José dos Campos, tem alunos da própria equipe do Jiu Jitsu, alunos que veio de Caçapava muito honrado com uma galera que veio aí prestigiar o nosso trabalho, os próprios alunos da The King e passar um pouco da experiência desse cara que sabe muito de Jiu Jitsu, sabe muito de Jiu Jitsu dia 30 de março haverá um evento aqui na Academia também chamado The King 6, que a Academia tem o nome do evento e vai ser um evento onde vai ter várias lutas, vai ter lutas de Muay Thai, MMA, Kickbox e Jiu Jitsu até eu estou casando as lutas, sou o manager do evento na parte do Jiu Jitsu, estou casando as lutas, a gente está com um card de 20 lutas sendo de branca a faixa preta, tudo na regra da IBJJ, dentro do octágono lutas casadas com divulgação em redes sociais vai ser um evento muito bacana porque você vai assistir arte marcial, uma galera muito bem treinada, árbitros de muito boa qualidade um evento com lutas casadas dentro das suas respectivas regras e com peso, faixa etária, respeitando tudo isso daí então acredito que vamos ter um grande evento dia 30 de março aqui na Academia The King e mais uma vez agradecer o Esporte 10 aí, meu, a toda a equipe Calazans que esteve apoiando aí, ajudando a divulgação desse seminário é mais uma vez, estamos aqui difundindo o Jiu Jitsu em São José dos Campos temos um trabalho muito forte dentro da prefeitura de São José dos Campos com a São José Desportivo também dou aula na rede privada como aqui na Academia The King e esse é o nosso foco, divulgar o Jiu Jitsu, difundir o Jiu Jitsu para todos independente de situação financeira tamo junto galera, Esporte 10, 10 vezes mais esporte US! Próximo bloco tem homenagem ao Sensei Sogabe aqui no Esporte 10